Fazer um resgate de sabores e saberes em tempos de pandemia é um grande desafio. A troca de conhecimento e, ao mesmo tempo, a multiplicação desse aprendizado não pode ser prejudicado devido ao distanciamento social. Mas a extensão rural sempre encontra um jeitinho de fazer chegar a informação ao agricultor familiar. Em Venâncio Aires, a Emater deu início a um projeto de intercâmbio virtual. No município, várias produtoras estão fazendo gravações de receitas de família que são compartilhadas entre os grupos. E assim, os sabores e saberes são levados a todas as famílias. Hoje vamos conhecer o resgate feito pela produtora Vera Wagner, que prepara uma polenta feita com milho ralado. Confira! Hoje vou apresentar para vocês uma receita bem antiga que traz um resgate histórico da minha família, ou seja, a polenta feita de farinha de milho ralada. Pensar numa receita que traz um resgate histórico me remete à minha infância com o uso da farinha de milho, especialmente a farinha de milho ralada. Quando minha mãe não tinha farinha, ou porque a minha mãe era longe, minha mãe ralava o milho já louro, não seco, para fazer o nosso pão. Pão, fazia o pão, fazia a polenta, que a gente comia com leite, fazia a polenta para comer com a comida, no almoço, ou a pamonha ou o piscôs. Já a minha família não gosta dessas outras receitas, ela prefere a polenta. Então, aqui em casa, um resgate histórico que a gente traz é a farinha de milho ralada. A gente rala, guarda no freezer, e com isso depois faz a polenta para comer na refeição. Pode ser a polenta frita, polenta com molho, ou com queijo, ou mesmo o tradicional anguco com leite, que para nós é café de domínio. Para preparar a nossa farinha, o primeiro passo é ralar o nosso milho. Ele não pode ser duro, a gente rala, depois de ralado a gente vai fazer a peneiração, é um trabalho um pouco cansativo, mas ele é gratificante também, porque a gente está preparando um alimento, tem que ter uma roda, e já está tomando um pouco da nossa fratura. Então, finalizando o processo de ralação, agora vamos para a próxima etapa do nosso processo. Aqui já está a nossa farinha ralada. Então, nós vamos para a parte de peneirar a farinha. Para peneirar a farinha, geralmente minha mãe usava uma joelha, como eu não tenho joelha, que era feito de taquara, então eu uso essa peneira aqui. Vou trocar a bacia. O processo de peneirar deixa a farinha mais fina, porque sempre ficam alguns grãos no ralar e também algumas fibras mais grossas. Então, quando a gente peneira, tira essa parte. Então, esta é a sobra. Esta parte, então, a gente deixa, não coloca a farinha. Esta farinha, ela também pode ser congelada, guardada no freezer, para épocas que a gente não tem o milho para ralar. Então, daí a gente tem farinha para o ano todo. Então, agora nós vamos começar a preparar a nossa receita, que é a polenta de milho ralado. Coloquei água na panela, coloquei um pouquinho de banha, sal a gosto, tem gente que gosta mais temperada, a gente prefere não com muito sal. E agora eu vou colocando, acrescentando a farinha. Mais ou menos um litro de água, para meio quilo de farinha. Mexendo levemente com a colher de pau. E ela vai engrossando naturalmente, na medida que vai cozinhando. Normal, para a gente saber o ponto, tem que deixar até conseguir ver o fundo da panela. É sinal que ela está bem cozinha. Nossa polenta já está no ponto. Quando a gente mexe, já aparece o fundo da panela. Já podemos colocar ela no prato, para desagorear. Então, vamos virar ela no prato. E agora, então, é só saborear. Eu não coloco o molho por cima, deixa a vontade de caralho cego no seu prato. E agora, então, é só saborear. E agora, então, é só saborear.